Tarde demais no ar! Boa tarde pra vocês, jogadores desta terça-feira. O nosso programa está começando no dia de São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas e caminhoneiros. Hoje nós invocaremos São Cristóvão para que ele ilumine o caminho e ajude a nossa participante a levar o troféu pra casa. Faz 10 dias que ninguém leva o troféu. Mas hoje, hoje é difícil, hein? Hoje é o dia dos fatos históricos. Até agora, nos fatos históricos, nós tivemos uma vitória, da Nicole Freitas, e dois participantes que perderam zerados, sem fazer um pontinho sequer. O doutor Ubiratã e a terapeuta Maria Vitória. Então vamos ver o que vai acontecer hoje com a Ana Paula Nunes. Vem pra cá, Ana Paula! Tudo bem? Tudo bem, e você? Que joia! Seja bem-vinda, fique à vontade. É, Ana Paula, você veio no dia mais difícil da semana. Você é corajosíssima. Já cheguei derrubando a festa, tá vendo, né? O que importa é... derrubou, mas levantou. Já levantei, isso que importa. Vamos quebrar esse negócio de 10 dias sem ninguém fazer um pontinho, né? Você acredita? 10 dias que ninguém pega esse troféu e leva pra casa. Não é possível? Não, ele já é meu. Já é seu? Já mentalizei. Vou deixar até o que é seu de você. Deixa aqui, ó. Boa, Ana Paula. Agora, vem cá, pra quem não te conhece, quem é a Ana Paula? Bom, eu sou publicitária. Publicitária. Eu sou filha de alguém. Filha de quem? Filha da Salete do Lima, que devem estar me assistindo. Torcendo. Eu sou esposa do Alexandre, que tá aqui também me assistindo. E, Alexandre. E tenho três filhos. Sou publicitária de coração, amo história. História você é boa? Eu amo história, mas eu não sou... Olha, já tá caindo. E deixa a fé aqui, deixa a fé. Mas não sou boa com datas. Vamos ver como que vai ser hoje, né? Mas como é que você me fala uma coisa dessa antes do jogo começar? Ah, mas... É por isso que é um jogo, né? Então, mas a gente vai se... Eu prometo que a gente vai se divertir. Perfeito, perfeito. Você disse que não é boa com datas, mas, por exemplo, você lembra o ano que você se casou? Lembro. Que ano que foi? 2022. Ah, foi ano passado? Só faltava ter esquecido. Três filhos? Sim. Lembra a data dos três? Lembro. Em que ano eles nasceram? Vai, na ordem. 2010, 12 e 14. Ah, também faço. De dois em dois anos? É. Olha só, muito bem. Como é que eles chamam? Teodora, Miguel e Ana Luíza. Muito bem. Bom, a torcida está montada. A questão é o seguinte. Você precisa hoje... Tem, tem um pouco aqui, ó. É do programa Silvio Santos, dos anos 90. Veio parar bem aqui. Mas, enfim, a partir de agora, eu vou ter que dizer que sou do time Ana Paula. Uhul! Sou do time Ana Paula. Boa, minha gente. Vamos levantar o pompom. Isso. Vamos lá. Sou do time Ana Paula. Para você levar o troféu. Mas, para isso acontecer, você precisa conhecer as regras do jogo. Eu sei que você já sabe, mas vamos relembrar para o pessoal de casa quais são as regras do jogo. Vamos às regras do jogo Fatos Históricos. Cinco momentos importantes do Brasil ou do mundo vão aparecer na tela. E o convidado tem que acertar o ano exato em que aconteceu, valendo quatro pontos. Mas, se ele acertar a década, já vai acumular dois pontinhos, porque a gente é legal. Mas, só vai ganhar o troféu se o participante fizer pelo menos dez pontos. Muito bem. Então, se você acertar todos os anos na mosca, você vai fazer 20 pontos. Eu sei que é difícil. A gente só precisa da metade disso. Dez pontos para você levar o troféu. Paula, boa sorte para você. Beleza, vamos lá. Obrigada. Eu acho que você vai conseguir. Eu tenho certeza. Ele já é meu. A vibração, ó. A vibração está boa para o seu lado. A energia cósmica está dizendo que vai vir para mim. Alinhou. Alinhou. Você sentou e alinhou. Muito bem, muito bem. Vamos começar, então. A primeira pergunta do Fatos Históricos de hoje é sobre o sonho de 100 entre 100 brasileiros. Não tem ninguém que nunca sonhou em acertar as seis dezenas. Quem é que não sonha em acertar os seis números da Mega Sena? Ganhar milhões e mudar completamente de vida? Dez entre dez brasileiros gostariam muito que isso acontecesse. Mas as chances de ganhar o prêmio máximo são de uma em 50 milhões. Mas uma coisa é certa. Só ganha quem joga. E a pergunta que abre os Fatos Históricos de hoje é... Em que ano foi criada a Mega Sena? Olha... Preocupadíssima. Nem... Eu sou daquelas que falam assim... Ah, eu quero ganhar na Mega Sena, mas nunca jogo. Você não joga? Ah, eu esqueço. Nem aquela da virada, que são 300 milhões. Ah, não. Tem quem jogue por mim ali, ó. Porque tudo que é meu é dele, vice-versa. Ou seja, joga, né? Eu realmente não lembro. Excelente a sua tática. Olha o que eu posso te dizer é o seguinte. Quando nós fizemos a pesquisa, eu achei que a Mega Sena era muito mais antiga do que ela é. Eu achei ela até recente. Então é isso que eu posso te dizer. Quem sabe você acerta pelo menos a década. E a gente já começa com dois pontos na poupança. Tá, vamos lá. Vamos chutar uma data? Vamos chutar uma data, Paula! Vamos ver de que eu não me recordo. Vamos colocar... Ah, é mil nove... Opa, mil novecentos. Mil novecentos e noventa e seis. Mil novecentos e noventa e seis. É, se não é tão velha assim. Eu não lembro antes de criança ouvir falar de Mega Sena. É, vamos colocar. Vou pela dedução, tá? Mil novecentos e noventa e seis. Mil novecentos e noventa e seis. Então agora é o seguinte. Se aqui tiver mil novecentos e noventa e seis. Você já faz quatro pontos. Se tiver mil novecentos e noventa e alguma coisa. Você faz dois pontos. Agora, se não tiver... Pelo menos eu quebro o negócio de que ninguém faz ponto aqui, né? É, faz duas semanas que ninguém faz pontos. Nesse jogo. Vamos lá, gente. Vamos comigo aqui, ó. Atenção. Em que ano foi criada a Mega Sena? A Paula falou mil novecentos e noventa e seis. Mil acertou. Ah, o mil acertei. Acertou o mil. Acertou o mil. Vamos tirar esse copinho da frente aqui. Isto. Boa. Mil novecentos. Eita. Vamos lá. Dedo cruzado aqui, vai. Tem que aparecer um nove aqui. Tem que aparecer um nove aqui. Tem que aparecer um nove. Ah, tá. Mil novecentos e noventa e seis, você falou? Foi. A Mega Sena foi criada em mil novecentos e noventa e... Não é possível. Não é possível. Certa a resposta. Não é possível. Gente, que chutômetro. Não é possível. Não é possível. Foi um chute mesmo? Foi um chute mesmo. Eu ia falar noventa e sete. Ah. Aí eu falei, cara, não. Não é noventa e sete, porque eu já ouvia falar da Mega Sena. Vou colocar um ano menos, pelo menos. Meu Deus. Olha o troféu. Vem em mim. Eu tô achando. Eu tô achando que finalmente vai acabar esse jejum. Eu tô achando. Mas não sei. Não sei. Vamos com calma. Vamos com calma. Quantos pontos eu estou? Quatro pontos. Quatro pontos. Ótimo. Está no caminho certo. Aê. Obrigada, Silvio. E você precisa fazer dez. Tá bom. Vamos pra próxima pergunta. Vamos pra próxima pergunta que é sobre um companheiro de trabalho aqui do SBT. Vixe, vamos lá. 9698, bem-vindo esse senhor aqui. Um dos maiores apresentadores do Brasil, Celso Portioli nasceu em Maringá. Nos anos 90, começou a trabalhar no SBT como um ator das pegadinhas do programa Topa Tudo por Dinheiro, de Silvio Santos. Mas por ter se destacado, ganhou a oportunidade de apresentar programas até chegar ao Domingo Legal. Mas o que a gente quer saber é em que ano o Celso Portioli virou apresentador do Domingo Legal. Isso não é tão difícil. Essa pergunta, Paula, ela poderia ser feita de outra maneira. Essa pergunta poderia ser feita assim. Se é feita assim. Quando é que o Gugu deixou o SBT? Porque foi aí que o Celso Portioli assumiu o Domingo Legal. Em que ano? Meu, você acertou a mega cena na mosca. Cara, mas eu não... Eu lembro do Celso apresentando. Até o passo ou repasso apresentando umas coisas assim, né? Isso. Eu vou dar um outro chutômetro. Ah. Eu já estou com medo do seu chute. Porque você acertou na mosca. Vixe! Dois mil... Dois mil... Dois mil... Ai, eu vou um chutômetro gigante. Dois mil e... Quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Você tem certeza? Não, eu não tenho certeza, Silvio, mas é... Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Dois mil e quatro. Muito bem. Dois mil e quatro. Ai, meu Deus. Foi um chute. Foi um chute. O chute dela é bom, hein? O chute dela é bom. Podia estar na Copa feminina. Muito bem, gente. Dois mil e quatro. Será que foi em dois mil e quatro? Vamos olhar aqui. Bom, deixa eu só puxar certinho aqui. Aí... Opa, já revelei o dois aqui, ó. Opa! Acertou mais uma vez. Acertou. Dois mil. Tem que ter um zero aqui. Se tiver um zero... Ah, eu vou torcer, né? Se tiver um zero, já são mais dois pontos pra você. Vamos lá. Tem que ter um zero. Tem que ter um zero. Ai, espero que tenha. O que é isso? Já garantiu dois pontos. Já garantiu dois pontos. Já tem seis. Aê, o troféu vem em mim. Tem que ter um quatro aqui agora, hein? Tem que ter um quatro. Vamos lá. Tem que ter um quatro. Em que ano o Celso Portioli virou apresentador do Domingo Legal? Foi em dois mil e... Quatro, 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 quatro. Gente, cadê? Cadê o número, gente? Olha... Ih... Hum... 2009. Mas eu garantei meus dois pontinhos. Eu tô achando que você tá bem demais. Tô achando que você tá bem... Tá chateado de ter me convidado? Não, claro que ganha. Aí, troféu! Eu quero que você ganhe o troféu. Isso, já tá aqui, ó. Falta quantos pontos? Faltam quatro pontos pra você ganhar o troféu. Se eu acertar a próxima na mosca, você já ganha o troféu. O que que tá acontecendo? Nossa, que tudo, né? Um jogo em que as pessoas costumam zerar, você já tá na beira do troféu. Ah, que bom, mas não tô fazendo tão... Gente, eu não era da Turma do Fundão, tá? Ah, então tá bom. Já ficou explicado aí. Muito bem. Então vamos ver o que vai acontecer. Porque a próxima pergunta é sobre um assunto que mudou a vida de todos os brasileiros. E tem a ver com din-din, com mame, com faz-me-rio, jabaculebo, finfa, pila, pichulé, como você quiser chamar. Dinheiro! Olha aí! O Plano Real foi um programa brasileiro implementado com o objetivo de buscar a estabilização e reformas econômicas. Iniciado no governo de Itamar Franco, através de uma medida provisória, a nova moeda marcou uma nova era na economia do país e ainda hoje é uma das moedas mais importantes do mundo. Mas em que ano o real virou a moeda oficial do Brasil? Meu, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse troféu vai pra casa da Paula mesmo, porque essa pergunta não é difícil. Essa pergunta é muito fácil. Em que ano o real virou a moeda do Brasil oficial? Ah, tem um detalhe. Apareceu a moedinha, é verdade. Apareceu a moedinha. Eu ganho uma dica? Exatamente. Mas não é dica ruim, não. Olha, é dica. Dica. Se é boa, se é ruim, não sei mais. Você quer dica? Eu quero. Vamos ouvir o que ele tem pra falar pra gente, né? Você quer mesmo? Eu quero. Vamos dar risada. Não, por sua conta, eu risco, porque o cara é chato. Vamos ouvir. O intelectual da produção, ela quer saber em que ano o real virou a moeda oficial do Brasil. Qual é a dica que você tem pra dar? A dica que eu dou é que essa é extremamente fácil e nem precisava de dica, Flávio. Olha só, a moeda tá aqui, ó, na minha mão. Assim como o troféu vai ficar na mão dela. Porque essa é muito fácil. Posso falar a dica? Por favor. Então tá, bom, foi um ano que teve muitos altos e baixos, coisas boas e ruins. Pra quem? Pra todo mundo. No Brasil ou no mundo? No Brasil, claro. Ah, mas minha mãe disse que eu não sou todo mundo, então e aí? Não, mas momentos bons e ruins pro brasileiro todo ano tem. É, bom, essa foi a minha primeira dica. Pra não falar que eu sou chato, porque as pessoas falam aqui que, olha, intelectual é chato, etc, não sei o quê. Vou dar mais dicas. Posso, Flávio? Claro, por favor. Então foi o mesmo ano da morte de Tom Jobim. Conhece Tom Jobim? Mas ficou muito fácil agora. Faz tempo, hein? Eu sei que faz tempo. Antônio Brasileiro Jobim, sim. Olha aí. Olha. Temos mais duas dicas. Nossa, muita dica, eu acho. Muita dica, porque essa é extremamente fácil. Mas foi o mesmo ano da morte do maior esportista brasileiro, o maior ídolo do esporte nacional. Ah, tá fácil. Você quer mais dica? Tá muito fácil. Você quer mais dica? Não, tá bom. Olha, você tá ótimo de dicas hoje. Depois dizem que eu sou chato. Tá bom. Você tá fantástico. Não, olha, você comprou ele? Você deu dinheiro pra ele? Eu prefiro não responder essas perguntas. Olha, essa moeda já era minha. Essa moeda já era minha. Ai, meu Deus do céu. Bom, então é o seguinte. Se você acha que essas dicas já estão fáceis demais, a pergunta é em que ano real virou a moeda oficial do Brasil, Paula? Vamos lá. 1994. 1994. Você tem certeza? Você tem certeza? Não, não tenho total certeza, mas é o que vai ser. É o que vai ser? Bom, se for 1994, você acabou de ganhar o troféu. Mas continuam as perguntas. Claro. Eu quero responder mais. A gente vai pontuar você e saber até onde você vai, porque vira o recorde do programa, entendeu? Uma coisa assim espetacular. Vamos lá. Ela falou do 1994. Temos o 1000. Faz tempo, hein? Temos o 1900. Bom, se aparecer o 9 aqui, nós já temos mais dois pontos pra Paula. Tem que aparecer o 9. Tem que aparecer o 9. Meu Deus, ela joga muito bem. Já são oito pontos. Se aparecer o 4, o troféu é seu. Se aparecer o 4, o troféu é seu. Se aparecer o 4, o troféu é seu. 1994. 1.994. Certa resposta. O que é isso, minha gente? Oi, Tricórnio, produção. Dificulta essas dicas aí, meu filho. Tá muito fácil. Ah, mas quando eu facilito, você reclama. Quando eu dificulto, você reclama. Tá difícil trabalhar assim, meu bicho. É. E tá atrás da câmera ainda. Olha lá. Mas o mais importante, eu levei o troféu. Gente... Já levei, gente. Terminou o jejum de muito tempo. Depois a gente pode fazer um com os que mais pontuaram. O que você acha? Eu acho. Fazer um quiz assim? Então a gente já vai saber disso agora. Sabe por quê? Porque vai ter mais perguntas. O troféu já é seu, mas a próxima pergunta é sobre uma das obras mais impressionantes da arquitetura e da engenharia do Brasil. Vamos ver. Uma das maravilhas da arquitetura moderna, a ponte Rio Niterói é a maior ponte em extensão no território nacional. São mais de 13 quilômetros ligando a capital fluminense, a cidade de Niterói. A ponte demorou quatro anos para ser construída e hoje mais de 150 mil veículos passam por ela todos os dias. Mas a gente quer saber em que ano a ponte Rio Niterói foi inaugurada. Eu tenho uma notícia bem ruim pra você. Embora o troféu já é seu. Você tem pouquíssimo tempo pra responder essa pergunta. E não é fácil. É uma pergunta difícil. Tá, eu vou fazer um chutômetro. Você já passou pela ponte Rio Niterói? Já. Então? Já, mas eu não lembro como. Eu já passei, mas né? Eu vou fazer um chutômetro quando ela foi inaugurada. Demorou quatro anos pra ficar pronta. Eu vou chutar mil... Novecentos e setenta e três. Você tem certeza? Mil novecentos e setenta e três. É. Vamos lá. Mil novecentos e setenta e três. Ai, meu pai eterno. Não faço ideia, mas vamos lá. Será que ela acertou, gente? Não é possível. Bom, a Paula já tem dez pontos. Então o troféu já é dela. A gente vai ver agora o quanto que ela vai, né? Fazer de pontos além dos dez, se é que ela vai acertar agora. Acertou o mil. Mil novecentos e setenta e três? Foi. Foi o que eu falei. Mil novecentos... Tem que ter um sete aqui, então. Tem que ter um sete. Ah, não é possível. O que que tá acontecendo? Mil novecentos e setenta. Já fez doze. Doze pontos. Só falta ser setenta e três. Só falta ser setenta e três. Mil novecentos e setenta e... Quatro! Ah, puro! Mas foi um bom chute. Você passou por um? Tá ótimo. Foi um bom chute. Você sabe a conta que eu fiz? Eu assisti aquele seriado Maísa. Ela morreu na ponte. E ela faleceu na ponte. E foi na década de setenta. Meu Deus! Aí eu falei, bom, né? Ela era jovem, tudo deve ter sido uma construção recente. Aí foi por isso que eu chutei setenta e três. Sensacional. O seu palpite foi maravilhoso. Doze pontos. Vamos pro intervalo, porque tem mais uma pergunta depois do intervalo. A gente volta já. De volta com o nosso Tarde Demais. E a situação da Ana Paula é a seguinte. Ela já ganhou o troféu. Ela mandou muito bem nas primeiras rodadas. Mesmo não acertando o ano da ponte do intervalo, ela acertou a década. E agora a gente tem mais uma pergunta, viu, Paulo? Vamos lá. Só pra saber o tamanho do estrago. Tá bom. Muito bem. A pergunta é sobre um cara que é multitalentos. Além de ser um homem de muita fé. Olha só de quem eu estou falando. Você já ganhou o troféu. Vamos lá. Que ano você acha que o padre Fábio de Nelo nasceu? Quantos anos? Será que ele tem mais de cinquenta? Não sei, não sei. Ah, eu não vou rogar ele tanto. Será que... Setenta e dois? Mil novecentos e setenta e dois? O ano que ele nasceu. É. Mil novecentos e setenta e dois? Fechou nesse? Fechou nesse. Fechou nesse. Você tem certeza? Mil novecentos e setenta e dois. Vamos ver se a Paula acerta a idade do padre Fábio de Melo. Setenta e dois? Dois. Setenta e dois? Se ele nasceu em setenta e dois, ele teria cinquenta e um. É, está naquela média ali, é. Fechou. Vamos ver. Vamos ver quantos anos. Em que ano nasceu o padre Fábio de Melo? Em mil novecentos e setenta? Você falou? Em dois? Tem que ter um sete aqui, hein? Só falando. Ah, não, gente. Ah, é um? É um? Que um? É um, velho, não sei. Um, Matusalém. Mil novecentos e setenta e alguma coisa. Já fez mais dois. Gente, não é possível. Setenta e quanto? Dois. Setenta e dois. Tem que ter um dois aqui. Tem que ter um dois. Tem que ter um dois. Mil novecentos e setenta e... Uuuuuh! Mas ficou muito perto, vai. Meu Deus, o Paula, você fez quatorze pontos. Amei. Foi a pessoa que mais pontuou, bateu o récord. Você foi a pessoa que melhor saiu aqui no programa desde o começo do programa, gente. Ah, que legal, bacana. Meu Deus, merece ganhar até dois troféus. É que não tá no regulamento. Olha as suas fotos, Paula. A gente tá vendo você se casando. Sim, sim. Olha só. A gente comemorou ano passado. A minha filha mais velha, Teodora. Eu pagando de modelo. Você, olha aí. Maridão. Maridão, isso mesmo. Vocês casaram ano passado, né? Sim, aí a nossa família toda. Muito bem. Paula, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Amei. Amei te ver. Amei participar aqui hoje. Foi muito divertido. É o melhor de tudo, né? Mais legal do que ganhar o troféu é a gente se divertir. Ô, coisa boa. Bom demais. E a gente vai se ver amanhã, quarta-feira, aqui no nosso programa com o Stop. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.